Do árbitro, rola a bola na arena do Corinthians. Ganha a jogada, a equipe do Corinthians parte com tudo pro ataque, Roger por ali, dominou, tentou a batida, finalizou, Pedrinho deixou, Jadson levantou, Danilo Avelar subiu, a bola se perdeu, a linha de fundo, arbitragem marcando apenas o tiro de meta. Enquanto jogadores pedindo escanteio, vamos rever, bola do Jadson, a subida e ela realmente pega por último ali no Danilo Avelar, antes de se perder a linha de fundo. Mestre Henrique vai ter que sair do jogo por conta da entrada do Valdívia, vai entrar o Léo Santos, o único zagueiro que Osmar Loss tinha disponível no banco de reservas, entrando agora, portanto, Léo Santos. Jadson também ali pela direita, um pouco mais atrás, Pedrinho, Douglas, dá pra bater, dá pra bater pro gol, Passa a direita, vai pra fora, mas tenta aí a primeira finalização, o time do Corinthians. Olha como mete ali o pé esquerdo, Douglas, ela passa, Orion vai nela, sai ali o desvio, a reclamação do Roger mais uma vez. Aí no time do Corinthians, é pênalti! Pênalti! Explode o torcedor corintiano! E em cima do lance, Pitana! Se ele teve dúvida com relação à distância, Jadson, Jadson partiu, bateu! E o gol do Corinthians! Abre o placar aos 16 minutos do primeiro tempo! Na cobrança de falta, Jadson, tá lá! Um para o Corinthians! Claro, para o Colocos! Dos 12 gols do Corinthians, a competição. Cobrança da falta pra área, Danilo, vem lá por ali, tocando a bola. Ralf, tá todo mundo ali! Olha o Jadson, pé direito, bateu! Espa! Morion! Bola acaba sobrando aí com o Romero. Pedrinho! Mas não evitou o primeiro gol do Corinthians, que começa com tudo na sua arena, diante do seu torcedor. Na frente, o time corintiano no jogo quente! Vem cartão amarelo aí! Ciso número 10! Toca a bola aí, a equipe do Colocola é falta no Valdívia! Carro pela esquerda, ali o Pérez, no cruzamento, bola perigosa! A bola dominada, ele pode distribuir o jogo. Foi isso que ele fez, encontrou o Pérez, livre lá na esquerda. Ele cruzou a passagem, Fagner caprichou! Roger tocou de cabeça, reclama ali a marcação agora. Ele recebe mais uma vez. Tenta escapar, Ralf pra cima dele. É falta do Ralf no Valdívia. O Valdívia começou a ganhar o duelo, né? Isso é importante pro jogo hoje, nesse momento. O Corinthians no finalzinho do primeiro tempo seria ótimo. O Roger tentou o cruzamento, pintou, Fagner furou! O Andrinho escapou pelo meio, bateu pro gol, espalma a Orion! Tem escanteio, time corintiano! Jadson caprichou ali pelo meio, defendeu, voltou, afasta a zaga do Colo-Colo! Fez a defesa ali o Orion, salvando o tipo do Colo-Colo! A pressão é total, bola pra área, pra área! Tenta o cruzamento, a bola passa pelo Cássio! Se o Fagner atirou o Henrique, me parece não ter condições! Olha o Pérez! Na área! Olhou, ameaçou, cortou! Fagner cruzou, sobrou o Orion! Pegou na pequena área de novo, Orion! Ela agora passa pelo Romero! Estica a perna do Romero, Orion faz a defesa! Uma falta, o pessoal vai participando com a gente através do Twitter, olha a bola pra área, Barrios por ali, sai bem o goleiro caso! Por enquanto não interessa, Pedrinho pro Roger, passou o Romero! Gol da Corinthians, mas não valeu! Marcado o impedimento, vamos lá! Jadson caprichou no levantamento, olha o gol! Gol da Corinthians! Roger! Roger! Bota o time do Corinthians na frente no segundo tempo! Escanteio e Roger tá lá! Dois para o Corinthians! Um para o Colo Colo! PBC! O Danilo Avilar foi lá pegar essa bola, essa bola não é dele, essa bola, quem vai sair da bola é quem levou o gol, portanto, ele não tem que fazer isso, por pouco não dá uma briga generalizada. Para ganhar com a situação! Aí o Fagner, Pedrinho na linha de fundo, cortou, caprichou e o gol do Romero! Toro no toque de cabeça, bola por cima do gol! No de três, Romero, tentou, Pedrinho, cruzamento, Roger! Ficou no chão, Fagner! Afasta as melhores opções do Corinthians! Olha o Roger, para trás, para bater, para bater, para o gol, desviou, sobrou, vai fazer! Gol! Não valeu! Não valeu! Impedimento marcado de novo de Romero! Ele disse que desviou, olha ali, ó! Tá tudo legal ali para a cobrança! Barrios, Romero aperta, Barrios prende!